Estamos aqui de Camiseta Branca hoje para tirar as dúvidas de vocês. Mandem aquelas dúvidas que ninguém responde. Aquelas dúvidas cabeludas sobre o mercado, sobre a profissão de ilustrador, de ilustradora. Vamos lá. Pergunta da Bruna. Vitor, como trabalhar com ilustre tradicional? A gente às vezes tem a impressão de que não tem espaço para ilustração tradicional. Por quê? Porque a gente está numa bolha. Eu sempre bato nessa tecla, a gente está numa bolha. E quanto mais você curta uma ilustração digital, mais os algoritmos de Behance, de TikTok, de Instagram, de todo mundo vai mostrar mais o mesmo tipo de arte. A gente segue as pessoas e essas pessoas seguem o mesmo e as referências são as mesmas e a gente tem a impressão que só tem ilustração digital sendo utilizada, tá? Mas a verdade é que a ilustração tradicional é muito bem aceita. No infantil, na publicidade, no editorial, na literatura, na ilustração científica, em games também, em praticamente todos os mercados. O que acontece é o seguinte, a ilustração tradicional não basta você fazer uma pintura, tirar uma foto e ok, não. Você vai ter que digitalizar ela no final das contas, tá? Você vai ter que... A ilustração tradicional, no final das contas, tem que ser digitalizada, seja fotografada, seja escaneada, tratada, pronta para o uso do objeto do cliente. O que você tem que fazer para você mostrar que o teu traço tradicional vai funcionar no mercado é a mesma coisa que quem faz ilustração digital. Você vai ter que pegar a tua ilustração e fazer. Mostrar a aplicação dela, colocar numa capa, colocar em página interna, por exemplo, em livro, né? Uma página interna, vai ter que mostrar o personagem feito com arte tradicional. É a mesma coisa. Aí isso vale tanto para a ilustração digital quanto tradicional. Então, assim, sim, tem muito mercado, mas você tem que mostrar para o mercado que você consegue fazer o que o mercado precisa com a ilustração tradicional, tá? Ó, a Beatrice Blue é uma que eu já comentei com vocês sobre ela aqui. E ela faz... Ó, isso aqui é um livro, ó. Feito em guache. Mesmo que seja guache digital, tá? Pensa que isso aqui foi feito no papel. Parece que é. Está aqui uma página feita com ilustração tradicional, mas ela tem que estar assim, ó. O que é branco é branco. O que for preto é preto. É bem tratado. Os contrastes muito bem... A ilustração, no final das contas, tem que ser bonita. Seja digital ou seja tradicional, tá? E então ela tem que ser bem tratada. Não pode ser aquela foto só que está com a sombra ruim. Não, ela tem que ser bem... Está bem aplicadinha aqui, tá? Ó, esse aqui é um exemplo bem legal de ilustração infantil feita com... Esse aqui é tradicional, sim. Mesmo. Esse aqui tem guache e aquarela junto. O que eu uso para me organizar na vida pessoal barra trabalho é o ClickUp. Esse aqui, ó. Ele é muito parecido com o Trello. Você consegue criar pastas aqui no lado. Você consegue criar as tasks que você está fazendo. Ó, esse aqui. Gravar anúncio. Já está feito. Aí estão até os projetos que eu estou trabalhando aqui, ó. Está para... Traffle, que é uma empresa de quebra-cabeças. AstraZeneca. E para a Disney. Então, estão basicamente aqui. Aí eu poderia, por exemplo, assim... Aqui eu coloquei só a AstraZeneca. Mas eu poderia, aqui do lado, colocar... Criar uma lista nova. Com o nome da AstraZeneca. Zeneca. Vamos lá, aqui. E aqui dentro eu vou colocar as tasks, sabe? Por exemplo, ah... Sketch 1. Ou, sei lá. Enviar Sketch 1, né? Enviar Ilustra 1 colorida. E aqui do lado eu consigo colocar a data de entrega. Por exemplo, se fosse dia 19, tá? Mais ou menos isso. E depois terminou só ir marcando. Enfim, isso aqui é o básico, né? Ele é bem avançado. Você consegue ver com calendário. Você consegue ver... Criar projetos diferentes. Enfim, ele é bem completo, tá? E a versão gratuita dele já super atende bem. Tá bom? Então eu uso bastante o ClickUp. Pergunta da Thaís. Se é possível emitir nota fiscal sendo pessoa física? Não. Você consegue com o MEI, tá? Pessoa física você consegue os recibos. Se eu não me engano, algumas prefeituras aceitam você mandar um recibo emitido lá na prefeitura. Mas não vai ter um valor para a empresa, por exemplo. Não funciona, tá? Então você tem que ter o teu CNPJ montado, o MEI, tá bom? Pergunta do Guambau Boladão. Vamos lá. Como está o mercado de ilustração científica no Brasil e no mundo? Eu acho que é mais forte lá fora. Isso porque é muito... Isso assim, a ilustração científica na parte de literatura, tá? Lá fora é maior porque o mercado de literatura em si é maior. Eu vejo um potencial muito grande aqui porque a minha esposa, ela é pesquisadora, né? Ela é professora da UDESC e ela faz pesquisa. E eu vejo, acompanhando de perto, dificuldade que esses profissionais têm de encontrar imagens, de encontrar ilustrações. Eles precisam... Quase todos os artigos têm imagens e eles não sabem como, não sabem como funciona. Então se você prospectar professores, pesquisadores, vai ter um mercado absurdamente grande. Claro, vão ser valores menores que vão te pagar. São valores de commissions aí que rola, né? Mas assim, é um mercado pouco explorado e super funciona, tá? Agora assim, o mercado lá fora, de ilustração científica mesmo para a literatura, sempre vai ter e sempre vai existir e grande. E existe ilustração científica infantil até aquela mais técnica mesmo, tá? Então assim, é um mercado bem bom de ser explorado, tá? Da Caroline. Você acha fundamental aprender diagramação para ilustração editorial, didática, infantil? Eu não acho fundamental não, tá? Mas eu acho que você ter noções básicas é legal ter. Por quê? Para você saber como a tua ilustração vai se encaixar dentro de uma diagramação. Para você ter noção de espaços de texto, espaços de outros elementos juntos, tá? Mas você não precisa saber fazer. Algumas editoras nacionais têm pedido no orçamento, pedido para que o ilustrador faça a diagramação também. Na verdade sim, o ilustrador vai fazer toda a parte visual, desde ilustrar até a diagramação. Nesses casos, quando chega para mim, o que eu faço? Eu faço dois orçamentos, o orçamento da ilustração e o orçamento da diagramação. Para mostrar para o editor que, ó, eu sou ilustrador, se você quer a diagramação, está aqui separado, tá? E outra, se eu não fosse fazer a diagramação, o que eu ia fazer? Eu ia terceirizar. Dá para viver de ilustração sem saber diagramar, sem dúvida nenhuma, tá bom? Mas é bom ter um conhecimento, ter a noção de que a ilustração faz parte de um projeto maior, de uma engrenagem, digamos assim, né? Pergunta da Branca. Como direciono meu portfólio para prospectar estúdios de animação e motion design? Eu vou dar um geral, como que é mais fácil, tá? Eu, o Victor, vou montar o meu portfólio para animação, para motion. O que eu ia fazer? Eu ia escolher uma especialidade, algo que eu gosto de fazer. Por quê? Porque geralmente os estúdios de animação e estúdios de motion contratam especialistas. Especialistas em que? Em cenário, em personagem, em props, que são objetos e objetos de cenário, via efeitos, efeitos para animação. Então, você se especializa numa área dentro da animação. Então, se eu fosse fazer cenário, ia ter um portfólio cheio de cenários. Não adianta você ter um personagem, dois cenários, um projetinho com props. Não, cara, tem que ter peso numa especialidade. Isso como eu iria fazer. Mas, de novo, galera, eu já fechei projetos, já me chamaram para ilustrar, para trabalhar em projetos de animação, mesmo meu portfólio não sendo voltado para isso. Por quê? Porque gostaram do traço. Onde prospectar animação? Estúdios de animação, estúdios de games. Rola muito também, tá? Essa pegada aí. E eu recomendo muito produtoras de publicidade. Produtoras que trabalham com produção de comerciais de publicidade, porque elas fazem muita animação também. Tá bom? A Carla. Como manejar as alterações que o cliente pede em arte tradicional? Tem uma dica de organização ou fluxo de trabalho para fazer as alterações mais rapidamente? Como que eu faço quando trabalho com arte tradicional? Eu desenho as coisas separadas, tá? Eu não desenho o personagem já em cima do cenário, por exemplo. Isso aí, galera, você vai de cada um, tá? É a minha sugestão de processo. Faz o cenário, você vai ter ele pintadinho ali num papel, por exemplo. Faz o personagem em outro papel. Por quê? Se você fizer tudo junto, na minha opinião, é mais difícil você alterar o personagem, por exemplo. Ah, não gostamos da posição. Mexe um pouquinho pra cá. Fodeu. Você já vai ter que fazer um tratamento no Photoshop. Agora, ou repintar, né? Agora, se você tem tudo separado, é tipo fazer colagens, né? Digamos que aqui tá o cenário pintado e aqui tá o personagem. Aí tá aqui. Ah, queremos o personagem, não que ele fique nessa posição. Muda um pouco pro lado. Aí, ao invés de ser pintado de novo, você só pega no Photoshop e joga ele pra cá. Ah, não gostamos do cabelo. Você não vai mexer na ilustração toda. Você só vai alterar o cabelo, né? O cabelo da... O cabelo do personagem. Assim, ó. Entendeu? Você só muda o cabelo. Ah, não queremos o cabelo comprido. Queremos o cabelo preso. Tipo um coque. Aí você faz um coque no teu personagem, sabe? Exatamente assim. Então, eu faço assim no tradicional. Principalmente em mercados que precisam de uma agilidade maior. Tipo publicidade. Às vezes não tem tempo pra você ficar alterando demais, sabe? Então, funciona. Agora sim. Isso, claro, depende da arte tradicional também. Vale a pena ir atrás de um agente infantil sem ainda ter um livro publicado? Vale. Vale muito. Por quê? Um livro publicado vai te ajudar, sim. Tá? Mas eu fui agenciado pela Stound, que é lá em 2015. Que é focar a ilustração infantil sem ter livros publicados. Porque eles viram o meu traço. Eles viram o potencial do meu traço se aplicando em livros. Aí funciona demais, tá? Mas sim, você ter um livro publicado vai ajudar. Porque mostra experiência, aquela coisa, né? Mas, de novo, dá pra ir atrás, sim. Eu fui lá atrás na época e consegui sem ter nenhum livro publicado. É super válido, tá? Mr. Samson pergunta, afinal, ter variação no estilo no portfólio é bom ou é ruim? Depende. Não é nem bom nem ruim. É uma questão de estratégia, tá? Pra conseguir a gente, ter um estilo único vai ajudar demais. Depois, no mercado, o que acontece? Existe mercado pra generalista, pra quem trabalha com vários estilos. E existe mercado pra quem tem estilos específicos. Existem as duas coisas. Um generalista consegue atuar mais com produtoras de publicidade, por exemplo. Por exemplo, chegou um ilustrador com estilo único. Desenvolveu um estilo lá da parte do conceito. Eles precisam de ilustradores que saibam se encaixar nesse estilo novo. Seguir o guia visual pra dar continuidade do projeto. Então, um generalista, nesse caso, vai conseguir atuar. Por exemplo, se a Natura faz um trabalho contigo. Se é um trabalho super marcante. Você já elimina a Avon, por exemplo. A Avon dificilmente vai te contratar. Por quê? Porque se ela fizer um trabalho contigo, o material da Avon vai ficar parecido com o trabalho da Natura. Porque ficou associado à marca. Então, tem esse lado negativo. Mas, o estilo próprio vai fazer o quê? Você vai conseguir cobrar mais. Porque é só você que faz aquilo ali. Então, você é o original, digamos assim. Então, isso ajuda muito. Agora, o generalista, vários estilos. Você consegue atuar em vários mercados, em projetos recorrentes. Então, é tudo uma questão de estratégia aí. O generalista vai ganhar mais em termos de volume, de quantidade de trabalhos. O estilo único, talvez tenha menos trabalhos, mas vai conseguir cobrar mais por um trabalho só. Basicamente, isso aí. O estilo único, talvez tenha menos faro, mas vai conseguir cobrar mais por um trabalho só. O estilo único, talvez seja o estilo mesmo. Então, isso aí. Mas vai conseguir cobrar mais por um trabalho só.